Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A Polícia Civil apresentou hoje oito pessoas envolvidas no assinato do advogado e empresário Mansur Chewan Neto. O crime foi no mês passado em uma tentativa de assalto na zona centro-sul de Manaus. As prisões aconteceram em Fortaleza, Rorainópolis, no estado de Roraima e aqui na capital. O cadeirante Erickson Fernandes, os irmãos Paulo Ricardo e Paulo Henrique Brandão, a namorada de Paulo Ricardo, Tatiana Cristina, Adiel Tavares, Pedro Ramos Carvalho, Gedeon Marques Rodrigues e Rafael Rodrigues Maia foram presos 23 dias depois da morte do advogado e empresário Mansur Francis Chewan Neto. Ele foi baleado com três tiros durante uma tentativa de assalto na frente desta agência bancária no Parque 10, no dia 24 do mês passado, mas morreu dois dias depois no pronto-socorro 28 de agosto. De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha monitorava o empresário desde o mês de março. Eles sabiam, inclusive, que Chewan recolhia o dinheiro de postos de combustíveis da família e realizava o depósito em agências bancárias aqui da capital. Eles já vinham acompanhando e estudando a vítima já aproximadamente dois meses, desde março, onde o Erickson recebeu a informação do Rafael, que é primo de sua esposa, e a partir daí começaram a acompanhar esse empresário, que recolhia os dinheiros nos postos de gasolina da família e depositava, às vezes no Bradesco, às vezes no Banco do Brasil, às vezes no Santander. E a partir daí eles começaram esse trabalho para praticar esse delito. O empresário estava com 35 mil reais, mas o dinheiro não foi levado pelo grupo. Gedeon foi apontado como o atirador. Ele aparece nas imagens das câmeras do banco, correndo atrás da vítima com um revólver na mão. Foi um trabalho integrado, onde nós tivemos a participação, inclusive, da própria OAB, que não mediu esforço também em prestar auxílio à Polícia Judiciária, bem como ao Poder Judiciário. Com a apresentação desses cidadãos infratores, outros casos também serão, a partir daí, revelados. Não acredito que tenha sido esse o primeiro crime praticado por eles. Os veículos usados no crime foram apreendidos. Rafael, apontado como um dos mentores do assalto, era o único que não tinha mandado de prisão. Ele foi ouvido e deve ser liberado pela polícia. O restante da quadrilha vai responder por latrocínio e associação criminosa. Quase 80 mil carteiras de trabalho aqui no Amazonas até agora não foram retiradas. Uma campanha vai ser realizada para que os donos busquem os documentos. Na sede da Superintendência Regional do Trabalho, em Manaus, alguns guichês de atendimento permanecem vazios. Muita gente que solicitou a emissão da carteira de trabalho não apareceu para ir buscar o documento. De acordo com a Superintendência do Trabalho e Emprego no Amazonas, muitas pessoas não vêm buscar a carteira de trabalho porque perdem o comprovante. Outras moram em municípios do interior do Amazonas, onde não há o serviço de emissão de carteira. Algumas até já faleceram, mas a maioria é mesmo por descaso. E muita gente perde oportunidade de emprego por não estar com o documento em mãos. Não é o caso deste carpinteiro. Há dois anos, Sebastião está desempregado e com a esperança de conseguir trabalho, ele foi à sede da Superintendência buscar o documento. E agora espera por uma oportunidade. Eu necessito do documento. Está em mão. Na hora que eu precisar, está na minha mão já. Qual que é o grande sonho hoje? É trabalhar, né? Aqui no Amazonas, quase 80 mil carteiras de trabalho estão retidas, à espera dos donos que não aparecem para buscá-las. A Superintendência Regional do Trabalho agora vai fazer uma campanha para chamar essas pessoas. A gente quer estimular que as pessoas que fizeram carteira de trabalho, tanto na Superintendência, quanto nos Cines, quanto nos PACs, e não foram buscá-las até esse momento, que venham buscá-las. É um documento de cidadania, é um documento hábil para que a pessoa tenha um emprego formal, um registro na carteira de trabalho. É um documento que vai fazer com que a pessoa no futuro consiga se aposentar, porque é a prova documental de que ela trabalhou em uma determinada empresa. Quem realmente precisa de emprego não perde a oportunidade. Michael Jordan, de 16 anos, mostra orgulhoso a primeira carteira de trabalho. Espero o melhor, né? Fazer minha conquista, trabalhar, ganhar meu dinheiro, ajudar minha mãe. A Superintendência Regional do Trabalho em Manaus funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. O prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, termina nesta sexta-feira, às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Mais de 5 milhões de pessoas já concluíram a inscrição em todo o Brasil, segundo o INEP. No Amazonas, já são 88.918 inscritos. A taxa é de R$ 82,00 e pode ser paga até o dia 24 deste mês. Este ano, as provas vão ser realizadas nos dias 5 e 12 de novembro. As inscrições são por meio do site que aparece no seu vídeo. Começou hoje a 16ª edição do Congresso Amazônico de Gente e Gestão. O evento conta com palestras e exposições de produtos e serviços. Aqui, a ideia é refletir sobre o mundo dos negócios em tempos de crise e assim encontrar novos caminhos para o crescimento das empresas. Para a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Amazonas, o evento é também uma oportunidade de fazer o network. Nós construímos aqui um ambiente propício para fazer negócios ou para prospectar negócios. Esse é o objetivo da Expo. Então, aqui estão várias empresas de diversos segmentos. Temos as lideranças empresariais aqui participando do nosso Congresso. Durante o Congresso, as empresas de várias áreas têm a chance de mostrar aos clientes os trabalhos realizados. Aqui, para a gente, é uma forma de se aproximar do cliente, prospectar novos negócios. Nós sempre tivemos nas feiras da BRH. Quase todos os anos nós tivemos presentes e sempre foi uma parceria, um posicionamento muito vantajoso para nós. E é o local onde a empresa tem a oportunidade de colocar seus executivos, seus profissionais e dar capacitação para essas pessoas fazerem, dentro da sua organização, algo que ela vem aprender aqui. O evento deve receber 3 mil visitantes no Centro de Convenções Vasco-Vasques e termina amanhã. E um trecho da BR-319 que liga Manaus ao Maitá continua alvo de polêmicas. Quase todas as viagens pela rodovia foram suspensas. Uma única empresa ainda faz o trajeto. Mas na semana passada, um ônibus com 15 pessoas ficou atolado no local. Os problemas se repetem e é sempre neste trecho da BR-319. Há quatro anos sem sair de um Maitá, Jean precisou vir a Manaus para tratamento médico. Durante a viagem, ele e mais 15 pessoas ficaram ilhados. Essas fotos mostram um ônibus atolado. Em 2013 eu vim de moto no Mabrói, só eu. De lá para cá, a estrada piorou do que estava. As pontes melhoraram, mas com esses maquinários que estão aí na estrada, acabaram com a estrada. A dificuldade de tráfego de veículos é entre os quilômetros 250 e os 665, conhecido como o trecho do meio da BR-319. Por causa das condições da estrada, muitas empresas de ônibus suspenderam o trajeto de Manaus a Porto Velho. Os passageiros até tentaram ajudar escavando barro. Sem sucesso, Jean precisou andar mais 12 quilômetros para pedir ajuda em uma comunidade próxima. Aí a gente conseguiu solicitar pelo rádio, amador. Quando chegou lá e o cara falou, não, a gente vai mandar um trator. O trator veio. Aí o primeiro não deu certo, puxou, não conseguiu. Mandaram o segundo, com dois também não conseguimos sair do local. O ônibus foi retirado do local no domingo. O DENIT é o responsável pelas obras de manutenção. O órgão disse que ainda não foi autorizado a realizar obras de pavimentação no trecho da BR-319. A decisão depende da finalização de um estudo de impacto ambiental que será encaminhado ao IBAMA. Paralelo a isso, nós estamos também elaborando o estudo do componente indígena, que é um fato novo, que surgiu através de reuniões entre a FUNAI e o IBAMA e que nos solicitou que o DENIT também estudasse as comunidades indígenas que estão em torno da rodovia 319. Eu acredito que mais um ano esses estudos também estejam prontos e serão submetidos à aprovação tanto da FUNAI quanto do IBAMA. Ainda segundo o DENIT, as obras de manutenção estão paradas por causa do período chuvoso na região. A previsão é que os trabalhos sejam retomados em junho. De hoje até domingo, quem for para a Presidente Figueiredo pode conferir o primeiro festival de flores de Olambra. E os preços em conta são atrativos para o evento. São diversos tipos de plantas. Do cacto de tamanho pequeno até a gigantesca palmeira imperial. Aqui neste espaço montado na Praça Central de Presidente Figueiredo está sendo realizado o primeiro festival de plantas e flores de Olambra. A exposição já passou por outros estados do sul e região norte. Já passou por Manaus, agora é a vez de Presidente Figueiredo receber este tipo de festival. É uma novidade que é encontrada muitas vezes só em São Paulo, por sul, e aqui nós estamos trazendo aqui para Presidente Figueiredo essa novidade, porque é uma coisa que embeleza a cidade. Segundo os organizadores, mais de 250 espécies de plantas estão sendo expostas. Todas são cultivadas no Paraná e em São Paulo. O preço varia de R$ 8 a R$ 380. Todas as plantas são adaptadas à nossa região. Nós estamos desde o ano passado que a gente faz trabalhar em Manaus e nós temos tido um sucesso nessas plantas, elas se adaptam bem e já vem tudo adaptado à nossa região. Esta professora tirou os alunos da sala de aula para conhecer as plantas que nunca ouviram falar. Desde que a gente soube o anúncio, eu achei muito importante, até porque a escola fica próxima, para eles terem novos conhecimentos, de novas plantas, plantas que eles não conhecem, plantas que não tem na região. E para você ver, eles estão bem curiosos e anotando o nome de todas as plantas que eles não conhecem. Tem umas também que é tipo trançada, assim, que é, tipo, o nome é, você sabe, é de tranças, tipo uma trançada, assim, é bacana. Estou até anotando aqui umas plantas que ainda não conheço e eu estou achando muito legal. Esta agricultora aproveitou para encher a cesta. Porque aqui é muito difícil, né, você achar uma planta que te agrada. Então, como tem essa feira, vou aproveitar. A exposição teve início nesta quarta-feira e vai até domingo de 9 da manhã até as 22 horas. A entrada é franca. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.